É o que eu tava falando agora do Guia dos Curiosos, que na minha infância, se eu lembrar da minha infância, assim, como em todo, assim, esse livro tá, a meia, assim, a maior parte da minha infância. Eu era um pentelinho chato, que gostava de curiosidades e gostava de coisas, eu achava muito legal essa coisa de você, tudo pra criança é novo, né, cara, tudo é novo, tudo é uma novidade. Então, cada página daquele livro, pra mim, é uma grande biblioteca. Eu tinha o menino do Dano Verde, ai, adora, assim, tem um, ai, tinha um que tinha, eu não sei o nome de livro, gente, porque não sei a capa, choro mesmo, eles sabem que eu tô mentindo, eu lendo, tipo... Pode falar aquele livro da capa preta. É, eu tô lendo o que? É trilogia. Eu não sei, mas assim, eu lendo uns três anos por mês brincando, eu lembro, tinha um livro do Gnomo, um menino, do nada, tinha um que me avisava. Eu aprendeu, eu chamava, de repente, dá certo. Nossa, virou uma corrente, meu. Eu senti nossa, tá super bom isso. Mas esse era, de repente, dá certo, que tinha a Bia e o menino, nossa, eu lendo quase trinta vezes assim mesmo. Tô lembrando agora, que eu li, eu comecei a ler com uns dez anos, as peças do Moço Rodrigues. Olha ele, eu bato, eu bato muito, eu bato muito, eu bato, eu bato, eu bato, eu bato, isso sim. Eu comecei a ler as peças do Moço Rodrigues, eu li álbum Família, por exemplo, era meio complicado, mas eu até fiquei lembrando também, daqueles, esses que são mesmo, o escaravelho do diabo, o sangue fresco, o escaravelho do diabo, Marcos Reis, Pedro Bandeira, essas duas coisas, enfim. Capetejareira. Capetejareira, capetejareira.